Nós te louvamos, Senhor Jesus Cristo, o dia é boa, a respiração, antes da mensagem do anjo de Gabriel, todos os dias para o Senhor me encher. Eu me arremei quando me disseram Vamos à casa do Senhor Os nossos passos já se rendem Nas portas da grande cidade Nós te louvamos, Senhor Jesus Cristo, o dia da crua, a respiração, antes da mensagem do anjo de Gabriel, todos os dias para o Senhor me encher. Amém. 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 Amém.